Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto, eu sou mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer os nossos livros favoritos do primeiro trimestre. Do ano desse primeiro trimestre eu fiz algumas leituras, acho que eu fiz cerca de 15, um pouco menos talvez, não vou saber agora, mas eu consegui escolher 4 livros favoritos, só que dentre esses favoritos tem os que a gente gosta mais e os que a gente gosta menos. Eu não vou classificar dessa maneira aqui, só que são todos favoritos. E o primeiro deles é Jantar Secreto de Rafael Montes, esse aqui é o primeiro livro do autor que eu li. Ele basicamente vai contar a história aqui desses amigos que se mudam pra São Paulo e começam a passar por problemas financeiros e a partir daí resolve, né, chega o momento que eles tinham, é brilhante dele, fazer um jantar de carne humana, que começa a dar certo, mas aí mais pra frente tem alguns problemas. Eu gostei muito, até porque... Não tem como dar certo, gente! Não tem como dar certo, né? Pelo amor de Deus! Tem, no momento, eles conseguem o dinheiro que eles precisam, mas aí começa a desandar. Gostei muito desse livro porque Rafael Montes constrói as cenas muito bem, ele escreve muito bem também e a construção de personagens é muito legal. Apesar de ter 4 protagonistas, vamos dizer assim, um deles tem mais destaque, obviamente. Mas os 4 tem um pano de fundo, através de qual você conhece a história deles. E ele trata esse assunto, um assunto que é ceboso, meio nojento, de uma maneira engraçada em determinados momentos e faz até algumas críticas com relação ao consumo de carne animal, né? A maneira como a gente consome carne, como esses animais são tratados na hora do abate, vamos dizer assim. Outro livro que eu gostei muito, mas eu não tenho na edição física, é Coração de Aço, que é o primeiro livro da trilogia Executores. Esse é um livro que eu não dava muito quando eu comecei a ler, apesar das pessoas terem sempre falado bem. Ele vai falar dessas pessoas que, de repente, começam a ganhar poderes e se chamam de éticos, só que elas não fazem o bem, elas não são super heróis, elas são super vilões. E a gente tem esse protagonista menino, que ele é meio destrabalhado, meio desastrado, que vai se juntar a uma equipe pra restaurar a paz da cidade, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo ele tem as vontades dele, né? As vontades não. Ele tem as motivações dele, que é vingar a morte do pai por um desses épicos, que é o Coração de Aço, quem comanda a cidade atualmente. É um livro que também é muito bem escrito, tem um ritmo muito legal e ele tem uma... Como é que a gente diz? A cara do cinema? E outro vídeo que eu falei que era filmico, que realmente essa palavra existe. Mas depois é, depois é, depois é isso mesmo. Desculpa, mas existe. E você não sabia... Eu pesquisei e existe. É, tá correto. Mas é isso mesmo que ele é. É um livro que eu gostei muito. Gente, vocês estão cansados de saber que eu estou em raça clitoral, é correto? Correto, correto. Inclusive, estou fazendo uma campanha a partir deste momento. Quem tiver um livro muito bom pra me indicar, já comenta aqui embaixo, porque eu estou precisando de mais. Só que assim, eu escolhi ainda um favorito desse trimestre, porque não tem muitas opções, mas... Na verdade, esse aqui é o primeiro volume. Só que eu li o terceiro volume de Y, o último homem. Isso aqui é uma HQ. Não conheço muitos HQs, não vou mentir, mas é uma HQ sensacional. Já falei em alguns vídeos sobre ela. Basicamente, é uma sociedade onde todos os seres... Todos os mamíferos... Ou todos os seres, agora eu não lembro. Acho que todos os mamíferos com croma soma Y morreram. Ou seja, só tem mulher agora. Só tem fêmeas. Só que aí, um cara sobrevive e o macaco dele sobrevive. E aí é o grande mistério da história saber por que eles sobreviveram e como é que ele vai sobreviver depois de estar em um mundo inteiro só com mulheres. Eu acho muito bacana, porque traz muito essa questão de feminismo, muitas críticas ao machismo, tanto do discurso, que é reproduzido por muitas mulheres também na história. Então a gente tem... Então a gente tem umas feministas muito radicais. A gente tem umas ok. E tem umas, assim, muito... Umas mulheres muito conservadoras, que você fica... Meu Deus, que discurso é esse, galera? Mas enfim, é muito bacana pra reflexão. Tem esse aqui, que é o primeiro. Tem esse aqui, que é o segundo. E o terceiro não tá aqui, porque eu roubei do irmão de Norby e ele emprestou. E esse aqui é o quarto, que é o próximo que eu vou ler. Mas estou amando muito. Cogito fazer um vídeo só sobre essa HQ. Não sei, tô refletindo sobre isso. Também deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso. Eu acredito que não adianta estar falando aqui que os livros que eu achei favoritos têm uma escrita muito boa, né? Então vamos lá. Seguindo fora esse ponto, o próximo livro que eu favoritei é Queda de Gantos de Quem Fora. É um livro que é escrito muito bem... Ah, que eles acabei de dizer que não ia falar. Eu favoritei por quê? Vamos fazer, né, um contexto. Eu nunca gostei muito de história. Eu acho que eu já falei isso alguma vez aqui nesse canal. História, tipo, na escola e tudo mais. Só que esse livro aqui, ele trata pontos... Pontos não. Ele trata fatos que aconteceram de verdade na história e mistura com personagens ficcionais pra que se torne de uma maneira mais fácil do leitor entender. E isso fez com que eu me interessasse muito pela história e por esses acontecimentos que são reais. Ele vai tratar basicamente da época do começo do século XX, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e todos os eventos e pequenas batalhas que permearam essa época. Os personagens aqui são... Não tem como não serem, na verdade, super bem construídos e aprofundados. Também, amigo. Tanto que os personagens desse livro vão continuar nos próximos, não vão continuar até o último, né? Obviamente, porque voltando à história da Primeira Guerra até a Segunda Guerra e todas essas batalhas foram eventos históricos importantes. É um livro muito recomendado. Eu acho que todas as pessoas que leram esse livro até hoje gostam pelo menos um pouco de alguma coisa elogiar porque não tem como, eu acho que... Você desconsiderar o trabalho que o outro fez. Agora eu tô me perguntando se você conhece todas as pessoas que leram esse livro. Porque você falou todas. É mesmo, eu falei todas. Eu não falei não. Eu não falei não, não. Quase todas as pessoas, né? Ou muitas pessoas... As pessoas que você viu, fala assim... As pessoas que eu vi, não tem como saber. Pra mim, são todas. O quê? O próximo livro que eu vou ter nesse primeiro trimestre é A Mulher na Janela, que já tem resenha aqui no canal. A gente já falou dele essa semana, inclusive. Não vou me prolongar muito, mas ela tem um caso muito sério de agorafobia, a nossa protagonista, que é a Ana Fox. E ela gosta, tem como passar tempo, ficar olhando os vizinhos com a câmera fotográfica, né? Pela janela, de repente, se mudam novos vizinhos pra frente e acontece um crime na frente dela. E ela quer contar pra alguém, mas ninguém acredita nela. Então é um thriller muito instigante que talvez eu tenha gostado tanto assim por ter meio que me tirado de uma ressaca que eu tava, braba. Ah, então deixa eu ler agora. Dá licença. Então, pera, já pode ler. De toda maneira, o mistério aqui, por exemplo, eu não consegui descobrir no final, talvez porque eu estivesse muito concentrado só em aproveitar a história e não em desvendar o que tava acontecendo, não ler de uma forma de maneira crítica. Arrasou. Arrasou, você arrasou. A editora Arqueiros está bem, parabéns. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber quais foram os melhores livros que você leu até agora em 2018. Vai que são recomendações boas pra gente pegar também. Eu tô precisando, galera. Manda pra nós. Se você não leu esses livros que a gente comentou aqui e quer ler, o link deles tá aqui no box de descrição. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar ligado aqui nas nossas redes sociais. E valeu. Valeu. Eu falo, falo, falo. Eu falo, aí tu falo, aí eu falo. Começam a passar pro problema estudante. Começam a passar pro... Começam a passar. Eu falo, falo. 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 A CIDADE NO BRASIL